Eu sou o melhor motorista de moto do mundo! Ninguém faz isso que eu faço, mané! O meu nome é Spider! É a vida que eu adoro! Galera, vai deixando seu joinha, porque eu estou caindo do céu! Porque eu estava fazendo umas manobras com a minha moto! Isso foi a coisa mais errada que eu, Spider-Man, já vou fazer em toda a minha vida, Lec! Será que eu consigo cair numa piscina? Ai, caraca, essa queda está super incrívelíssima! Eu fiquei sabendo que o bebê Hulk foi abandonado! E hoje eu vou adotar o bebê Hulk! Nossa, está demorando muito para eu cair! Será que eu vou cair numa piscina? Será que eu vou subir? Eu estou vendo uma aguinha ali, já estou vendo uma aguinha ali! Vai dar certo, pessoal! Torçam por mim nos comentários, porque eu, o Spider-Man, tenho que cair bem numa piscina! Bem ali, está vendo a piscina ali? Azul! É aquela mesma! Eu estou achando que vai dar certo! Não é mais azul, não! Ferrou, ferrou! Calma aí, tem uma piscina aqui, pessoal! Tem uma piscina aqui! Calma! Tenho que cair nela, tenho que cair nela! Uou, uou, uou! Uou! Yeah! Uou! Melhor do mundo, rapaz! Yes! Hã? Beber Hulk? O que? Hã? Hã? Pera aí! Vou seguir essa criança! Hã? Pra onde será que ele está indo? Hã? Ele vai subir as escadas! Hã? Hã? Fiquei sabendo que ele foi abandonado pelo pai dele! Deve estar rolando alguma coisa muito bizarra com esse moleque! Ainda bem que ele não está me vendo, deve ser cego! É hoje que eu esqueço o mundo inteiro e vou esquecer da minha vida! Ele vai esquecer? Meu Deus, não! Não, não pula, não pula! Não! Eu caí sentado! Beber Hulk, o que aconteceu? Ah, Deus! É o quê? Agora você não tem que me ajudar! Mas tem que achar o verdadeiro! Vai chover no verdadeiro! Aranha! Aranha! Me salva! Aranha! Vem aqui, Beber Hulk! Eu estou aqui atrás! O que você quer? Aranha! Olha, seu homem-aranha! Eu fui abandonado pelo meu pai! Eu preciso de um pai! Você quer ser adotado por mim? Peguei! Não! Yes! Agora você é o meu filho! Não, não, não! Você está me... Está bom, eu quero ser seu filho! Quer? Eu quero... Então eu vou poder te largar! Só entra no carro! Ah, meu Deus! De novo! Homem-aranha! Eu estou preso em você! Yeah! Yeah! Uhul! Vai ser demais! I have ever wanted to have a sun! Yes! I want to live and can fly! Eu quero testar primeiro a sua resistência! Porque o meu filho tem que ser muito resistente! Porque eu sou um super-herói! Então vai! Vai testa para ver se eu sou bom! I believe I can fly! I believe I can fly! I can fly! Ah! Você gosta de comer o quê? Eu gosto de comer sumbway! 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 Só que eu quero andar de boa! Água! 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 Yeah! Acabou a água, tio! Que garoto mimadinho, hein? Eu quero sumbway! Quer ir no sumbway? Não, sanduba? Eu quero, só que eu quero ir de moto! Eu não ando no carro! Não, não, não! Pera aí! Calma aí! Você está assistindo o vídeo até aqui! Ainda não deixou o like? E nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que está perdendo! Se inscreve aí embaixo! Porque tem muito vídeo divertido por aqui! Beleza? E agora, bora voltar para esse vídeo louco! Eu não ando em carro! Entra na moto, então! Isso, tio! Vamos apostar uma corrida até o sumbway! Vamos! Eu não sei onde é! Burro! Aqui, ó! Me segue! Yeah! I believe! Cadê ele? Ih-ha! Hã? Cadê ele? Cadê você? Ih! Ih-ha! Ih-ha! Tô tendo que dar figas na corrida de tão lento! Você é, bebê Hulk! Olha aqui, olha aqui, ó! Cortei caminho! Ih-ha! Eu sou o melhor piloto de moto do mundo! Volta aqui, tio Aranha! Tio, não! Sou seu pai agora! Yes! Volta aqui, tio Aranha! Ih-ha! Ele tá atirando meu pneu! Uou! Eu não estou falando de perder! Ah! Ah! Cadê esse trouxa? Ah! Meu papai de verdade sabe andar de moto! Você não! Vou fazer manobra! Uhul! Ah! 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 Eu caí, tomara que ninguém Cague em mim Ou já esqueceu É pra já Homem-Aranha Where do you go? Over here Me salva, o que você tá fazendo? Tá cagando Não Tá cagando de cocô, seu merda Que nojo Tá fedendo pra caraca Nunca que você vai me pegar, eu vou fugir De moto, eu consigo passar através dos cocôs Sem me sujar Eu vou te pegar lá dentro do súbio Não, nem que a minha mãe Vaca toça Não, meu moto, não Não, não, não É isso que você merece Por ser esse piralho desgranhento Você é Não, 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 não Perdão Levanta as mãos Perdão Hulk Vai ter que estar torcido É isso, Hulk Aham Pode vir aqui Pode vir aqui, teu filho Volta aqui Volta aqui agora, bebê Volta Eu vou te pegar, bebê Não, eu bati, eu bati Cadê a moto? Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não é possível Seu trouxa Toma Pede desculpa Não vou pedir, estou desaforado Pede desculpa Desculpa Tá bom, agora vamos comer um sorvete E tratar um ao outro como pai e filho Pessoal, apesar dos pesares Eu e o bebê Hulk fizemos as pazes Ele cagou em mim, eu já me limpei E agora está tudo certo Esse vídeo foi um pouco cringe Mas eu espero que vocês tenham dado risada com essa bobeirada Toda aqui nesse joguinho Até a próxima, tchau